Pílulas metroviárias de psicologia econômica e psicanálise. O que muda nas suas prioridades quando você fica sem dinheiro? Como é que você passa a se relacionar com as coisas, com você mesmo, com o dinheiro? O que você pensa em cortar primeiro? O que você acha que você não vai sobreviver se cortar? E se cortar, depois você acaba descobrindo que consegue sobreviver, sim. Como é que você se relaciona? Como é que você faz? Porque o dinheiro está muito próximo do que a gente entende como a nossa própria identidade, muitas vezes. Tem a ver com a nossa autoestima. Então, ficar sem dinheiro não é mole, não.